No último sábado, o dia D de vacinação contra a meningite foi realizado em Ipatinga. O objetivo da campanha foi vacinar os grupos que ainda não tinham comparecido às unidades de vacinação. A procura pelo imunizante está baixa na cidade, o que preocupa as autoridades. E tem uma reportagem aqui sobre isso. Pode balançar. A estudante de jornalismo Elidia aproveitou as férias na casa dos pais para colocar em dia o cartão de vacina. Ela faz parte do grupo prioritário na campanha de vacinação contra a meningite. É muito importante essa questão da imunização, principalmente por a gente estar em uma cidade que tem uma população flutuante muito grande. Então a gente está sempre se dispersando para as outras cidades. E a forma de contaminação lá é muito rápida, porque a gente passa a maior parte do tempo todo mundo junto, em contato. Então essa questão da imunização é muito importante, principalmente na meningite, que só chegou nas faixas etárias que estão agora, porque não houve imunização da faixa etária, das questões das pessoas recomendadas. Então essa questão de imunização da gente que chegou agora é muito importante para poder não contaminar as pessoas que deveriam ter sido vacinadas antes. Sábado foi o dia D de vacinação contra a meningite nos postos de saúde de Ipatinga. O objetivo da campanha é vacinar os grupos que ainda não compareceram às unidades. Iniciou no mês de novembro e vai até agora no mês de fevereiro. Hoje a vacina está sendo para o público não vacinado de 16 a 30 anos, profissionais da saúde, profissionais da educação do nível superior e técnico e estudantes universitários. Segundo a Secretaria de Saúde de Ipatinga, o número de pessoas vacinadas contra a meningite ainda é baixo. Até o momento, pouco mais de 5.200 pessoas foram imunizadas contra a doença. Hoje em dia a imunização está sendo muito baixa, a adesão à vacina está sendo muito baixa, por isso que a gente está solicitando para os pais virem trazer os adolescentes, trazer o público, para atualizar o cartão também, porque está muito baixo o cartão vacinal, a atualização. A preocupação da Prefeitura de Ipatinga é com o surto de meningite em estados que fazem fronteira com Minas Gerais. No ano passado, no Rio de Janeiro, foram registrados 28 casos da doença com 7 mortes. A Secretaria de Saúde alerta que apesar de não haver um surto da doença no estado, é importante que as pessoas estejam vacinadas. A meningite é uma doença grave, que é uma infecção que acomete as meninges, que são as membranas que recobrem o cérebro, e aí é uma infecção grave, que causa sequelas graves em quem adquire a doença, quem porta a doença. E aí a pessoa pode ficar com sequelas de paralisia cerebral, pode ficar em coma, pode levar ao óbito. Por isso que a gente pede para reforçar a vacinação, que é o melhor meio de prevenção da doença. É o melhor meio, mais seguro e está disponível na rede SUS, né? É 0800 na medida de que é a rede SUS, mas a gente contribui, a gente paga imposto. Por isso que o medicamento está disponível, né? É.